Não, o nosso contrato, a torcida pode ficar tranquila, porque o nosso contrato é leonino em relação ao investidor. Ah, maneiro. O John Texer fala isso toda hora. Tá tudo protegido. Ele não pode pegar dinheiro emprestado sem aprovação, ele não pode decidir envidar, que eram coisas que o Figueirense fez, ele não pode... Mexer na camisa, no escudo. Bom, isso com certeza. Pra mexer nada. Na camisa, a marca é nossa, é do Botafogo, que eu sou presidente. Ah, boa. Essa, ele tem que prestar conta, ele não pode mudar amanhã a largura da faixa, nada, nada. Não pode mudar.